Seu presidente, é com muita alegria que volto a esse lado de cá do balcão para tratar de uma AIG estadual que pretende anular o voto de 5 milhões e meio de catarinenses mas uma AIG que rompe toda a prática, toda a experiência, tudo que se viu em eleições estaduais porque é uma AIG que não tem instrução confesso a vossa excelência que nunca vi a pretensão de anular um mandato de base estadual de convocar 5 milhões e meio de pessoas para ir às urnas sem uma instrução sem uma testemunha sem perícia, sem documento, sem nada e não é à toa que o brilhante, ilustre colega que me antecedeu na tribuna e assim também as peças aos autos não fazem referência a um documento dos autos não citam uma página do processo fica na narrativa e a gente sabe que papel comporta tudo então pedindo as mais respeitosas vênias não foi à toa que o Ministério Público Eleitoral de Santa Catarina representado por esses fatos arquivou a representação não foi à toa que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina por unanimidade de votos, não há dúvida razoável rejeitou esta mesma acusação novamente com o apoio do parecer do Ministério Público Eleitoral então rogando as mais respeitosas vênias fala-se que houve o uso da estrutura de pessoa jurídica da Havan em favor de uma candidatura devolvo a pergunta onde está essa prova? senhores ministros vamos aos autos a primeira acusação que se fez foi que Jorge Seife teria usado cinco aeronaves de propriedade da loja Havan são três helicópteros e dois aviões a inicial fala isso taxativamente e disse que essas aeronaves foram usadas em quatro dias a Procuradoria Geral Eleitoral em seu parecer ignora um dos dias fala que houve esse uso em três dias a inicial pede uma prova uma prova fatal uma prova certeira apresentou uma planilha com todos os aeroportos todos os aeródromos todos os helipontos de todas as cidades onde Jorge Seife esteve e pediu TRE oficia todos esses helipontos e aeródromos me dê todos os horários de decolagem e voo das aeronaves da Havan de Coprefixo todos os elementos me dê a lista de passageiros foram mais de 25 ofícios expedidos pelo TRE quando chegou o 15º ofício a acusação veio aos autos TRE, por favor não oficia mais ninguém eu não quero oficiar mais ninguém vamos encerrar a instrução e por que fez isso a acusação? porque os 15 ofícios que chegaram aos autos disseram o seguinte as aeronaves da Havan nunca decolaram ou pousaram aqui então a gente já tem um primeiro problema porque acusa-se que o candidato chegou no município A numa aeronave da Havan a aeronave da Havan nunca pousou ali um único aeroporto de Joinville trouxe uma lista imensa de decolagens e pousos das aeronaves mais de uma da Havan e disse o seguinte segue em anexo a lista de pessoas que entraram no hangar desde a convenção até as eleições a lista imensa de pessoas apareceu o nome do senador apareceu o nome de alguém da campanha dele algum colaborador nada e quando veio essa lista do aeroporto de Joinville que fez a acusação por favor nós não queremos mais prova nenhuma então com todo respeito devido não se pode jogar fora 5 milhões e meio de votos 1 milhão e meio venceu Jorge Seife o segundo colocado teve 600 mil o terceiro colocado 600 mil juntados os dois não dá a conta do primeiro colocado mas vamos aos autos porque a prova que se pretendeu produzir veio negativa mas a narrativa segue é quase que uma desinformação processual diz o autor que no dia 20 do 4 Luciano Hang o Jorge Seife utilizou uma aeronave de Hang e por que isso? ele diz o seguinte ele fez uma entrevista até 11 da manhã no município A e por volta das 5 ou 6 da tarde ele estava no município B como os municípios tem uma distância de 680 quilômetros ele só pode ter ido de avião e a aeronave só pode ter sido a da van com todo respeito quando muito Jorge Seife merece uma multa de trânsito porque num sábado e o dia era sábado num fim de semana é altamente possível plausível e razoável fazer em 7 horas 6 horas e meia o percurso de 600 e poucos quilômetros por que ele não fez de carro? onde está a prova de que ele não fez de carro? a distância é compatível e onde o salto triplo carpado que a aeronave era da van? no dia 24 em que se diz e aqui a PGE até ignora esse dia de tão irresponsável que é a acusação ele diz Jorge Seife no fim da tarde estava em Curitibanos e no dia seguinte pegou um voo em São José esses municípios tem 300 quilômetros de distância então não é possível que ele viajou à noite não é possível que ele viajou à noite por que ele não viajou à noite? e de onde a conclusão de que ele pegou uma aeronave? e de onde a conclusão que a aeronave era da van? não existe o ônus da prova de quem faz? como é que eu provo que eu não voei? e aqui fica o apelo de Jorge Seife excelências caso haja dúvida razoável é heterodoxo compreendo vamos terminar de produzir a prova que a acusação pediu e desistiu nós temos interesse nós queremos ofícios para todo lado não houve uso de qualquer aeronave de pessoa jurídica nenhuma os outros dois dias em que se alega que Jorge Seife teria usado uma aeronave da van o que aconteceu em congruência de agenda Jorge Seife declarou um helicóptero para esses dois dias reconhece que voou de helicóptero nesses dois dias o helicóptero está declarado na prestação de contas de campanha tudo regular e onde o choro do perdedor então excelências? diz a acusação mas a agenda não bate ele informou para o terreno deslocamento A mas na prática no calor da campanha ele trocou uma cidade por outra e de onde a conclusão de que uma incongruência de agendas significa que eu não usei aquela aeronave que eu declarei na prestação de contas de campanha num dos dias inclusive o pit stop em Joinville e a gente já sabe que o Seife jamais esteve no hangar de Joinville se e somente se essa incongruência de agendas gerasse uma diferença de distância imaginem ele declarou para o TRE que viajou de aeronave de Goiânia para Brasília mas na verdade ele fez o Iapoque ao Chuí aí é verdade você tem um percurso enorme você tem horas de voo em descoberto e não declaradas aí sim abrir-se e ia caminho para uma elucubração de omissão de gasto mas as cidades são compatíveis com a hora de voo declarada na prestação de contas de campanha então volto a indagar onde há prova do uso de aeronaves com todo respeito não há para além disso alega-se o uso da estrutura física da van e onde há prova três vídeos três links um deles Jorge Seife ao lado de Luciano Hang os outros dois vídeos apenas Luciano Hang lembrando que Luciano Hang estava com as suas redes sociais todas bloqueadas no período da campanha três vídeos onde foram feitos esses vídeos senhor presidente não sei dizer eu não sei dizer excelência tem um banner atrás um banner móvel democracia paz liberdade e um tapete azul é na sede da van não sei acusação prova não prova como dizer que aquilo era a sede da van a defesa disse esse é um banner móvel onde a gente ia a gente levava e gravava isso é altamente comum em campanha e por fim alega-se o uso da estrutura de imprensa da van e por que a estrutura de imprensa da van teria sido usada em favor de uma candidatura numa gravidade suficiente para dizer que esses um milhão de votos que Seife botou na frente do segundo colocado derivaram desse comportamento a van tem o hábito de divulgar a agenda pessoal de Luciano Hang e seu proprietário então soltam o release dizendo hoje ele fez isso hoje ele fez aquilo em três dias a agenda foi conjunta empresário candidato e de fato no release constou que Luciano Hang esteve num evento de campanha de Josh Seife porque essa era a agenda do dia esse é o uso massivo desproporcional agressivo da comunicação da van qual é a prova feita pela acusação senhor presidente já estou invadindo aqui os demais três e-mails três e-mails para o valor econômico com essa agenda é só isso o grande a grande ruptura das eleições catarinenses nos dizeres da chapa derrotada está concentrada em três e-mails para o valor econômico esse jornalista foi chamado para ser ouvido para dizer se recebeu outros e-mails não a acusação pediu para oficiar a todos os veículos de comunicação de Santa Catarina para que vocês receberam essa agenda vocês receberam esse release tem prova de que isso aconteceu no estado não a acusação traz alguma matéria jornalística para dizer olha a imprensa está vocalizando o release da van não a acusação só quis trazer estrategicamente três e-mails para o valor econômico que não fez matéria nenhuma a respeito e ela quer dizer que esses três e-mails para um jornal de São Paulo deve fazer com que cinco milhões e-mails de eleitores de Santa Catarina tenham seus votos descartados por fim senhor presidente aqui roubando só os minutinhos combinados mesmo eu gostaria de fazer um recorte absoluto deste caso com o caso de Brusque presidente que ficou de redatoria do acórdão de vossa excelência os elementos determinantes para esta casa no caso de Brusque está no voto de vossa excelência presidente vossa excelência é muito claro aspas uma sucessão de comportamentos em rede social no período crítico da campanha por parte de Luciano Hang a favor de uma candidatura e contra outra presidente no voto de vossa excelência vossa excelência menciona mais de vinte vídeos vinte postagens e em todas elas presidente há logo da van um H o nome inteiro da empresa uma estátua da liberdade na blusa do empresário no avião usado em todos os vinte vídeos do seu voto presidente existe mesmo uma confusão simbólica entre aquela manifestação de campanha e a logomarca da empresa neste caso não são vinte vídeos nesse caso são três que eu não sei nem onde foram gravados existe a logomarca da van zero existe um H zero existe a estátua da liberdade zero não há nenhuma alusão nem mesmo subliminar a empresa a empresa não participou ela não está lá em nenhum dos poucos três vídeos que o recurso ordinário traz no caso de Brusque presidente vossa silência falou muito bem nos vídeos de apoiamento eleitoral Hang entrevistou funcionário Hang entrevistou fornecedor Hang entrevistou uma venezuelana que tinha sido contratada para trabalhar na van houve mesmo uma mistura dos assuntos da empresa com assunto eleitoral e neste caso presidente neste caso não não há nada que diga respeito à empresa vida da empresa funcionário trabalho a ministra Carmen no voto dela chega a sugestionar que em Brusque a gente teria um assédio laboral eleitoral dada essa mistura entre vida da empresa aqui não teve nada nenhuma alusão à empresa nenhum assunto relativo à empresa cabendo lembrar que aqui são três vídeos lá são vinte aqui não teve regularidade lá teve aqui não teve assunto da empresa lá teve e aqui o eleitorado é de cinco milhões e meio de pessoas lá é noventa mil lá é a sede da van são mil colaboradores no estado nada e não é à toa que a acusação não quis fazer ela não quis produzir provas porque as poucas que pediu e das quais desistiu não reforçam essa inventiva narrativa com todo respeito devido pede-se o desprovimento do recurso ordinário porque não é possível desprestigiar um resultado tão superlativo no mais de que sequer se deu ao trabalho de fazer instrução para que uma narrativa especulada pudesse ser ao menos sugerida muito obrigada presidente